Já na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, os ministros aplicaram o princípio da insignificância a um caso de tentativa de furto de produtos de higiene. Os ministros da segunda turma analisaram habeas corpus em que a Defensoria Pública da União pedia a aplicação do princípio da insignificância ao caso de uma mulher que tentou furtar produtos de higiene de um supermercado. A mulher foi presa em flagrante em Minas Gerais pela tentativa de furto de produtos de higiene avaliados em R$ 150. A defesa alegou que o fato é atípico e pediu a aplicação do princípio da insignificância ao caso e o consequente trancamento da ação penal. Para a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, apesar do baixo valor dos objetos, não cabe a aplicação do princípio ao caso, já que a mulher é reincidente e tem feito disso um meio de vida. Mas a maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Joaquim Barbosa pelo trancamento da ação penal. Para o ministro Celso de Mello, o problema é mais social do que penal e ficou clara a ausência de periculosidade social da mulher.